Música Kiara, tá na hora do papá Ainda bem que já acabou a Lely Bundy, vou papar O que xelá que tem de gostoso pra papar hoje? Papinha de blueberry É uma das papinhas que a Kiara mais gosta Vou colocar tudinho, porque não tem tanta papinha assim Que a Kiara também não come muito, ela come normal Mamãezinha, eu tô chegando aqui na mesa, cadê você mamãezinha? Ai, que dificuldade pra subir nessa mesa Pronto, Kiara, mamãe chegou, vamos colocar esse babadorzinho aqui pra você não sujar sua roupinha É mamãe, pra não sujar? Isso mesmo, e você ainda vai ficar bonita Pronto Deixa a mamãe preparar aqui sua mesinha Olha aqui a sua papinha de blueberry Eu fiz também um suquinho de uva pra Kiara, que ela adora suquinho de uva Nossa, mas esse papá tá muito seloso Vamos comendo tudinho, Kiara Pode deixar, mamãe, que eu vou papar tudo Toma Hum, que gostoso, mamãe Gostou, Kiara? Vamos papar mais então Hum, 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 dá papinha, mamãe Eu sei, vocês são as irmãs, né? Hum, hum, hum Toma Kiara, só um pouquinho do suco, tá, mamãe? Hum, hum, que suco gostoso, mamãe Hum, 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 essa é a última Hum, hum, muito bem, você comeu tudinho, minha princesa Também o papá tava muito gostoso A minha mamãe faz um papá muito bom Ei, você, você queria povar o papá da minha mãe que lia Se você que lia, quer ver aqui pra mim saber Vamos limpar essa boquinha agora, Kiara Que tá com a boquinha toda suja Vamos limpar essa boquinha Porque você já acabou de papar Então temos que limpar a boca pra não dar sujeirinha nos dentes, né, Kiara? E xuxi, mamãe, e também covar dente, né? Isso, verdade Vamos tirar o avental Viu? Nem sujou sua roupinha Então um dia a pincheja virou chapo E o chapo virou pincheja E o rei do castelo ficou cheio de chapo e pincheja Kiara, o que você tá fazendo, Kiara? Eu tô lendo umas tolinhas, mamãe Mas, Kiara, você não sabe ler Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver essa historinha, Kiara Mas esse aqui é o livrinho de adesivos E aqui não tem nada escrito É só um bloquinho, Kiara Ué, mamãe, eu tava ventando da minha imaginação Ah, da sua imaginação, essa minha princesa Kiara é muito fofa Cosquinha, cosquinha Cosquinha, ela é minha princesa Kiara Você quer que a mamãe pare? Não, não, não Eu quero que a mamãe continue Então toma mais cosquinha Eu adoro cosquinha E você, você gosta de cosquinha? Cosquinha no pé é muito bom Cosquinha no chuvaco dá pra rir de montão E a cosquinha no barrigão Aí que é o rio de montão E tem a cosquinha aqui no pescoxinho Aonde? Aqui, Kiara? Ai, ai, como eu adorei a minha rotina da tarde E você aí? Você é novo aqui no canal? Isso mesmo, você também que adora cosquinha Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz E dá o nosso like Porque minha irmã, a Amandinha Olha, não fala pra ninguém Mas ela adora o like Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo